Nessa cidade todo mundo é dois fundos Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada Em toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador O importante desembarcador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água não faz distinção de fogo Toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo É doxo É doxo Eu, eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Mas não dá pra eu vou navegar É dojo Eu sou o meu carro 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 Nessa cidade todo mundo é dojo Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada Toda cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ele foi importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor Toda cidade é dojo A força que mora na água Não faz distinção de cor Toda cidade é dojo É dojo É dojo É dojo É dojo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar, mas não dá pra eu vou navegar É dojo Eu sou o meu carro, quando subo em madeira Eu sou o meu carro, quando subo em madeira Eu sou o meu carro, quando subo em madeira Eu sou o meu carro Eu sou o meu carro, quando subo em madeira